Música Bem vindos a mais chapéu do pré-especial No programa de hoje eu quero apresentar uma nova mensal da editora Marvel Ou da Panini Marvel aqui no Brasil Que é Homem-Aranha e os Campeões Aqui é uma nova mensal que vai reunir tanto as histórias dos campeões Quanto as histórias do Miles Morales que vai sair do Homem-Aranha e vir pra cá E faz sentido, o Miles é um dos personagens principais dos campeões E assim as duas séries vão ter o mesmo tom Nessa primeira edição entretanto a gente tem apenas os campeões edição 1 e 2 Que tem os roteiros do Mark Waite Os desenhos do Humberto Ramos Arte final do Vitor Olazaba E as cores do Edgar Delgado Tirando o Mark Waite é um grupo que vez ou outra trabalha com o Homem-Aranha E enfim Isso aqui vem exatamente depois da Guerra Civil 2 Nas primeiras edições, nas primeiras páginas A gente tem uma referência dos momentos pós-Guerra Civil 2 Onde os Vingadores meio que se Eles não chegaram a debandar Mas eles diminuíram muito O número de membros E depois do Aranha e do Nova já terem saído Do grupo durante a Guerra Civil A nova personagem que vai sair é a Kamala Khan Que cansa desses heróis Que parecem que eles só querem bater em vilões E não querem ajudar a população a se reerguer A qualquer destruição que eles causam Essa é uma das críticas que a Kamala faz Então essa primeira Essas duas primeiras edições, na verdade É a Kamala Khan se reunindo com Miles E com o Sam Para recriar Ou para criar um novo super grupo De super heróis Toda a dinâmica Da revista O encontro O tipo de personagem A forma como eles se relacionam Me lembrou muito A Justiça Jovem Criada pelo Peter David nos anos 90 Muito A dinâmica é muito essa Aqui depois o próximo personagem é o Hulk Que eles vão Que eles vão contatar E reunir para o grupo E depois A gente tem a Visão A filha do Do Visão Daquela série que Eu ainda não comprei porque está caro Mas um dia eu compro Porque eu quero bastante ler Os Encadernados do Visão Mas enfim Toda essa Essa interação entre os personagens Me lembrou muito A Justiça Jovem E eu acho que é bom Que essa Justiça Jovem Seja retomada Nem que seja pela Marvel Agora nos nossos Nos anos de 2016 17, 18 De quando foi lançada A revista Ela é uma série Bastante representativa Nos tipos e estilos de personagem E é uma série Fresca Todos eles têm uma interação Bem leve Bem divertida E que Bem Eu acredito que vão trazer histórias Muito interessantes Essas duas primeiras edições Elas já são bem Bem legais Eu acho que um detalhe Interessante também É que o Mark Waid E o Humberto Ramos Eles já trabalharam juntos Nas revistas Nos anos 90 Nas revistas do Impulso Que é um dos personagens principais Da Justiça Jovem Então é mais uma referência A essa A esse A esse supergrupo São É uma equipe criativa Que já se Que já se conhece Que já trabalhou junto No mesmo tipo de história O Humberto Ramos Que muita gente reclama Eu reclamo também Em alguns momentos Nas revistas Em algumas revistas Dos X-Men Do Homem-Aranha Mas nessa revista Dos campeões Eu acho que ele Encontrou um tom Legal Não está tão exagerado Essa Esse traço dele Estilizado Não está tão exagerado Nas revistas Nessa história Embora algumas pessoas Possam reclamar Mas Eu acho que ele serve bem A essa história mais leve Que são As histórias dos campeões E essa interação Dinâmica Do grupo Eu acho que o Humberto Ramos Vai trazer um dinamismo Bem interessante Para o grupo Um Dois problemas Que eu vi Na edição Não em questão da história Mas na edição Da Panini É Precisava ser 8,50 Uma edição de 60 páginas Ainda mais se Puxa A primeira edição A editora quer vender Para chamar a atenção Das pessoas Aí de repente Ela quer vender Para chamar a atenção Das pessoas Mas Ela é a mais cara A revista mais cara Desse mesmo tamanho Da banca Poxa Eu podia manter O preço de 7,50 Acho que não ia ser Uma grande perda E eu espero que Esse valor abaixe Nas próximas A partir da edição Número 2 Que essa aqui é de fevereiro Mas a de março Eu ainda Eu ainda não encontrei Em banca Mas enfim E o outro problema É A Carol faz Um super É Uma super Mistério Sobre quem é O outro membro Que vai Vai se juntar Aos campeões Mas Esse mistério É sumariamente Ignorado Pela arte da capa Por todas As ilustrações Em torno Do texto Da própria Carol Isso é um problema Da edição Não da editora A Carol Pimentel Mas De uma etapa Posterior Que simplesmente colou O texto dela Para dar A A abertura Da revista Porque Adivinha quem é O outro membro Além do Nova Da visão Do Hulk Da Kamala Khan E do Homem-Aranha Que vai entrar Nesse grupo Dos campeões A gente tem O grupo aqui O grupo aqui O grupo aqui E o grupo aqui Na capa Tipo É óbvio Que é o Ciclope É Esse mistério Não há Tipo Não tem mistério nenhum Então foi bem Um Um tiro no pé Esse Esse texto Misterioso Mas enfim A história Homem-Aranha e os campeões Eu acho que é uma Uma revista Que eu quero acompanhar Por causa do Miles E por causa dos campeões Que eu gostei O E outras revistas Mensais Embora eu estou cortando Revistas Tem umas revistas Mensais Que vão acabar Tipo A Thor E o Doutor Estranho Em março Eu acho que saem Os últimos volumes Depois vão vir Só encadernados A cada Seis meses Provavelmente Então Dá pra encontrar Uma brecha Nas revistas Que eu vou comprar Em Homem-Aranha e os campeões Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Se vocês já leram Ou se vocês querem ler O que vocês acham Desse super grupo E do Miles Morales Indo pra essa revista E a gente conversa Nos comentários Até Até mais Bons quadrinhos